Olá pessoal, estamos aqui com Rodrigo Serafim, gerente de distribuição da Hanwell. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Rodrigo, eu queria começar perguntando o que a Hanwell tem de novidade que você conseguiria compartilhar com o público presente no nosso evento. Maicon, primeiramente, nós da Hanwell que agradecemos por estar aqui no evento, por ter também esse momento tanto com você como também com todos os canais. Realmente é muito especial para nós. Hoje nós trazemos, além de coletores de dados, scanners, impressoras de etiqueta, trazemos uma nova tecnologia chamada Mobility Edge. Essa tecnologia nos permitirá trabalhar em três pilares, que são hoje os pilares de sustentação das nossas evoluções tecnológicas. São eles, implementação, onde você com um único clique consegue instalar todas as configurações e softwares disponíveis para todos os coletores da base. ciclo de vida do equipamento, onde nós temos uma possibilidade de atualização de Android de até a versão 11 ou cinco anos de possibilidades. E, além disso, uma performance, que é um hardware que permite, durante esses cinco anos, estar totalmente a pleno vapor para funcionar nas nossas tecnologias. Legal. E como o canal pode fazer mais e novos negócios com essa solução? Principalmente a nossa oportunidade aqui é o refresh de base, onde nós temos uma oportunidade de atualizar aqueles equipamentos que são antigos, principalmente aqueles que hoje buscam a tecnologia Android, devido à questão focada no Windows, pelo end of life, por todo um processo que o Windows passa agora. Então, acho que a grande oportunidade nossa do mercado é que a gente realmente esteja atento, persiga todas as oportunidades e, além disso, todo o público, não só o público que já conhece mobilidade, mas também aquele público que está entrando em mobilidade, é uma grande arma contra o smartphone. Porque o smartphone hoje é o grande problema. Hoje eu tenho um Samsung, um S8, um S9, e eu sei que daqui a três anos ele vai ser obsoleto com relação à software. E o nosso não. O nosso nós temos aí cinco anos, pelo menos, que o nosso coletor estará com atualização 100% plena e com relação à Android. Além disso, nós temos aí a questão do ROI, onde você senta com o cliente para fazer o cálculo de ROI, você sabe que o nosso coletor de dados funcionará durante cinco anos consecutivos. Então, realmente é um grande diferencial, não só dentro da nossa linha de produtos, mas também em frente a todos os produtos hoje da concorrência. Muito bem. Você comentou sobre público, né? É uma oportunidade para vocês também falarem com públicos diferentes do que os habituais com o evento desse ano. Nós temos a novidade de termos o nosso evento com público da área de network, data center, comunicação unificada e também o público de automação. Como é que você vê isso, estar num evento, num final de semana, tendo acesso a esses dois públicos? O primeiro ponto que eu quero falar sobre o PPM potencializando, algo que me trouxe como uma grande experiência, foi a integração familiar. Isso, para mim, é uma nova experiência. Eu acho que foi uma ótima ideia dos organizadores, porque você consegue ter a conexão não só do trabalho, mas também trazer a família para cá e aí a pessoa fica tranquila, ela consegue aproveitar o final de semana, os filhos ficam na piscina, como eu vi aí durante esses dias. E, além disso, para nós como fabricantes, não só Runyon, mas todos os fabricantes, principalmente de DCPOS, nós temos acesso a todo um portfólio de canais, canais extremamente experientes, canais integradores de soluções, canais que nós não temos acesso hoje no dia a dia. Então, e também, eu acho que vice-versa, né, Michael? Eu acho que os canais também passam a ter uma possibilidade de portfólio de fabricantes, onde nós trazemos novas tecnologias e acho que o mais bacana de tudo isso, possibilidade de vender mais, é o que todos nós queremos. Com certeza, legal. E aproveitando também sobre o evento, o que você achou do formato do evento? Bom, achei muito bacana. O PPM potencializando, para mim, realmente foi uma experiência extremamente positiva. Eu, pessoalmente, já estou na minha quarta edição do evento e realmente percebo que a agenda com os One-to-One realmente são um grande diferencial. É aquele momento que você tem para falar com uma revenda que você não conhece, traçar uma estratégia até com canais que nós já atendemos, porque o evento foi extremamente rico para nós com relação a canais que nós já atendemos. E, além disso, acho que a grande troca de experiências, de ouvir também, a Runyon, ela sempre está disposta a ouvir e é assim que nós construímos as nossas tecnologias e as nossas conexões com os parceiros. É ouvindo, entendendo e propondo melhoria dentro do processo. Muito bem, então, Rodrigo. Bom, obrigado aí pelo nosso bate-papo, ok? Não, eu que agradeço. Obrigado a vocês aí. Muito bem, então. Hashtag PPMP. Muito bem, então.